Hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço a preparação dos kits para as minhas clientes. Então, eu separo um alicate, uma espátula e palito da Isis Cutelaria, uma lixa de vidro. Esse envelope, ele é de autoclave, tá? A gente não vai colar ele, pois aqui eu vou colocar o nome da minha cliente, que ela é fixa. Então, eu coloco ali dentro o alicate dela, a espátula com palito e a lixa de vidro. Vem agora, pego a lixinha de bloco, a gente vai cortar ela, tá? Para ela dar oito lixinhas. Então, numa superfície firme e reta, eu venho e vou fazendo o corte dela. Eu corto primeiro no meio, venho e corto novamente no meio e de novo. Dessa forma, vai dar oito lixinhas, tá? Então, vai dar para oito clientes. Essa lixinha, ela é polidora de unhas. Ela é ótima, tá bom? E com muito cuidado para não cortar os dedos. Agora, eu pego, coloco ali dentro e prontinho, o kit está pronto. Agora, eu vou mostrar para vocês os das outras clientes que não são fixas. Então, eu deixo somente três alicate, pego aqui três envelopes e coloco clientes. Como eu não tenho autoclave, eu uso estufa. Então, eu pego e retiro do pacotinho quando eu vou usar. E assim que eu usei, eu vou fazer o processo de esterilização e guardar novamente dentro do pacote limpo e esterilizado, tá bom? Então, olha só como que vai ficando. E a lixinha, meninas, eu uso todas descartável daí, tá bom? Então, eu não uso a de vidro para as outras clientes que vêm. Então, eu coloco dentro de um pote de vidro, para ela ficar tampada. E assim ficou o resultado dos nossos kits. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilhe.